Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Falher, beleza, eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje, eu fui trapado, basicamente é isso. Tô com uma armadura aqui de couro, toda feia. Não, não, armadura inteira é legal, só o bagulho de couro aqui que não tá nem pintado, né, bagulho feio, né. E por que eu não tirei pra mostrar minha skin e fazer a intro? Não dá pra tirar, não dá pra clicar. O Delete me trollou botando remendo, durabilidade 3 e maldição do ligamento em tudo. Ah, mas o que significa isso? Eu tenho que morrer pra perder. Mas ele sabe que eu tô com 40 XP, então eu não quero perder. Então assim, o Marditinho me trollou. Mas as coisas não vão ficar assim. Vai ter volta, mas vai ser uma volta legal, vai ser uma volta legal. Então, ó, quem quiser ir lá no vídeo dele e comentar, vai ter volta, Deletinho, vai ser bem legal. E, ó, eu sei que, tipo, 90% de vocês sabem, mas é brincadeira, tá bom? Quem for ver o vídeo dele da trollagem lá, dá pra ver que eu ri bastante, eu adorei, eu achei muito legal. Então a gente é amigo, então, ó, ninguém precisa levar isso a sério não, hein. Enfim, não é de todo mundo essa armadura, não. Eu quero tirar esse petróleo de couro pra gente poder usar a nossa elaitra. E depois dá pra fazer algumas coisas legais. A parte boa dessa trollagem é porque ele me trollou me dando um presente que eu pedi. E o presente é esse aldeão vermelho lindão da savana. É o seguinte, eu queria um aldeão da savana, já tava pedindo pra ele faz tempo, porque eu quero alguma coisa pra fazer comida. E eu tenho que pensar algum jeito do aldeão não passar por aqui, assim, olha, pra poder deixar aqui de boa. Na real, eu acho que eu sei, calma aí. Olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que se eu botar uma trapdora aqui aberta, ele não passa. Não sei, tem que descobrir, né? Vai pra lá. Acho que ele não passa mesmo. Eu não sei se eu boto em tudo aqui ou não, porque acho que se colocar em tudo vai ficar legal. E também, eu gosto de cortar caminho, então, tipo, já vem aqui, ó, entendeu? Já ajuda. Bom, entre esse episódio e o próximo, eu vou trazer a vidinha aqui pra ela me ajudar a arrumar todos os meus itens, então isso vai ser bom. Mas, por agora, a única coisa que eu quero fazer é achar as minhas massas douradas ou uma poção de regeneração, algo do tipo. Eu devo ter alguma coisa assim. Eu tenho, né? Não, eu tenho que ter. É, serve também uma sala instantânea. Ah, se bem que essa poção é tão bonitinha, né? Ah, vou mexer ela aqui. Ó, vou mostrar uma coisa que eu falei pra vocês no episódio que eu fiz nessa sala de baús aqui. Eu tava com o plano de fazer coisas assim, ó. Assim, assim, ó. Só que não só essa, tipo, fazer mais. Vou colocar aqui em cima, botar uma aqui. Ah, vocês entenderam, vocês entenderam. E aí, conforme for tendo as coisas, eu vou colocando. Por agora, não tem muita, não. Tá, vou usar só uma poção desse aqui. Não vou repetir as coisas aqui no negócio, não. Credo, mas cadê a massa dourada? Não tem, não? É, realmente, não tá tendo, não. Vou ter que fazer. Tá, a parte boa disso é que pelo menos eu tenho um trilhão de bloco de ouro, né? Mas eu acho que eles estão lá em casa. Ah, aliás, é... Nesse vídeo aqui, eu tô conseguindo gravar 12 chunks. Que geralmente eu gravo 16. Eu tive que abaixar pra 8, porque o PC tá horrível. Mas hoje eu tô conseguindo gravar 12. Porque a gente tá na 20W17A. É uma das web chat que saiu hoje, no dia que eu tô gravando. E ela tem uma opção bem legal, que é Entity Distance. Que é a distância de entidades. Exemplo. Tá vendo esse gato aqui? Não, tá vendo o carro? Vou mostrar com o carro que é mais fácil. Ó, o carro tá aqui, o carro tá aqui, o carro tá aqui. O carro continua aqui. Sumiu, ó. Tô aqui, ó, nesse bloco aqui. E quando eu venho pra cá, ó. Pra cá, ó. Pra cá, ó. Apareceu? Sumiu. Apareceu? Sumiu. Essa distância é a metade da normal do Minecraft. Essa nova opção, deixa eu ver os mobs menos de longe. Então, tipo, não carrega os villagers do Delete. Não carrega o villager secreto do Apoca que tá por algum lugar. Não carrega esse 1 trilhão de lula que nasce. Então, tipo, dá uma ajudada, dá uma ajudada bem grande. Também não carrega item frame, não carrega baú, não carrega barril, não carrega funil, não carrega nada. Então, tipo, deixa um pouquinho mais leve o meu jogo até a gente conseguir um computador novo. Aliás, quem quiser virar membro pra ajudar um computador novo aí, vai ser bem legal. Então, ó, virem membro aí pra ajudar, é nóis. E também, quem não pode virar membro, deixa o like e manda o canal pra algum amigo, porque se mais pessoa ver o vídeo, vai, né, aparecer anúncios, coisa assim, eu posso ajudar no computador, né? Enfim, ó. E essa função também não é de todo mal. Pra quem tiver computador super bom, tipo, do Delete, dá pra... Ó, antes, esse era o normal do Minecraft. Olha aqui, olha que pequenininho. Vai até 500 agora, uma FPS pra morrer. Ó, teoricamente, com o negócio no 500, era pra esses aldeões que tá carregando aqui da minha casa. Mas eles não estão, por causa que o servidor não permite. Mas no mundo survival, eu acredito que sim. Na real, eu vim aqui criar um mundo novo pra mostrar pra vocês. Olha que diferente que tá a tela. Agora dá pra mostrar a dificuldade. Vamos botar no pacífico mesmo? Tem, que mais que tem aqui? Baú bônus, legal. Permitir comandos. Hum, ok. Aqui tá normal, só que era em outro lugar. E agora dá pra se colocar game rule logo no negócio? Que legal, tipo, sei lá. Enfim, tem uma boa coisa aqui que eu tô com preguiça, ele vê. Ok, cria um mundo super plano aqui pra mostrar. E ó, eu tô a 80 blocos. Aqui tá 79, mas é por causa que o bicho tá um pouquinho pra trás. Eu spawno o zumbi mais gigante que tem. A 80 blocos de distância, quando chega no 81, ele já some. Então, esse é o padrão do Minecraft, pelo jeito. Daí que a nova configuração, que nesse momento agora tá bugada, ele tá aparecendo. Mas era pra aparecer, tipo, só aqui, mais ou menos. É porque ele já tá carregado, eu acho. E daí, teoricamente, com a nova, é pra ele aparecer mais do que 80, né? Bom, era pra funcionar assim. Mas, pelo jeito, já veio o cabum desse negócio. Mas tá funcionando lá na... Quando abaixa o negocinho, lá tá funcionando com FPS. Mas vocês entenderam, era pra funcionar mais de longe. Mas, é, boa Minecraft. O larga atualização que não funciona, assim que eu gosto. Enfim, fizemos alguns testes aí. Sabemos que o Minecraft é um bagulho de qualidade, que não funciona muito bem. Mas tamo aí, ó. Vamos aqui na nossa casa, e eu quero ver onde eu deixei os nossos blocos de ouro. Por falar nisso, eu tenho que levar vocês lá pra sala de baú, né? Minha luma e luma gaia. Vocês aqui também, né, Malu? Oi. Cadê? Deixa eu achar os blocos de ouro. Ah, achei. Nossa, meu Deus. E, 16. Pronto. Cadê? Aqui. Pronto. 5 maçã dourada. E uma poção. Acho que vai ser o suficiente. Bom, o que eu vou fazer agora, nesse começo, é, literalmente, obliterar essa armadura que o Dolete fez em mim. Pelo menos o peitoral, pra poder usar a elytra. Vou ver se já tá dando pra abrir a conta câmera, pro editor fazer alguma coisinha legal, enquanto passa o tempo levando o dono aqui. Se não fazer o quê? Vai normal. Pronto. Podemos usar a nossa elytra aqui, no caso extremo, o nosso peitoral. Ele é bom, então vai dar conta do recado no caso extremo. Pena que o Dolete não botou alguma proteção aqui, né, né? Para pra acabar o bagulho, hein? Maldoso. Enfim, depois eu pego o XP, repara essa armadura aqui, e vou ficar usando ela aqui. Vou ficar usando, não tô nem aí. Tu gostou de mim, né, filho? Não para de olhar. O nosso próximo passo é curar esse bonitão aqui. Não, transformar ele em zumbi, pra depois curar ele. Então, vamos curar o coronga do zumbi, né? Igual o Dolete fez outra vez. E daí, nós vai colocar ele como fazendeiro, pra ter trocas baratas. Porém, pensando bem aqui, eu acho que é mais fácil pegar as trocas boas com ele, pra depois fazer isso. Deixa eu ver se tem alguma composteira aqui nessa bagunça. Ah, tem já. Fácil. Onde que eu posso pôr uma composteira pra esse aldeão aqui, bobo? Tem que ser um lugar que eu coloque, tipo, não vai estragar a decoração também, porque eu acho que fica legal, né? Não queria pôr nada aqui, não, porque eu queria deixar a... Como que é o nome? Esse treco aqui, né? Tá, eu vou colocar aqui. Eu não queria colocar aqui, por causa que eu gosto da bigorna aqui, porém, acho que vai valer a pena. Vai ficar um lugar bom, sem falar que o aldeão pode vir aqui, pode brincar e tal. Tem tudo que ele precisa fazer aqui. Tomara que... Ó, mudou a interface, que legal. Tomara que ele nunca tivesse pegado essa bancada aqui, né? Ó, já pegou, bom. Daí a bigorna posso pôr... Aqui mesmo. Sabe aqui? Aqui é pronto, ninguém vai perceber. Ah, mas ficou feio, né? E perdeu uma bigorna. Peguei. Ninguém nem precisa de bigorna, né? Fica aqui no bowl, vai. Ninguém nem usa essas coisas feias. Tá, pelas minhas pesquisas, esse aldeão aqui, ele pode evoluir até da torta de abóbora, que é muito bom, e também até da cenoura dourada, que é o nosso objetivo. Talvez eu tenha trigo também. Tenho um pouco de trigo aqui. Tá, vou levar um pack de osso e vou lá fora farmar, então. Acho que vai ser uma ideia boa. Ok, o que eu vou fazer agora é literalmente farmar trigo aqui e depois farmar cenoura. Eu ia abrir a conta câmera e mostrar pra vocês um jeito de farmar, porém, eu acho que fica mais legal se eu mostrar na tela inicial. Então, ó, pegue seu bone meal, coloque na segunda mão, pega a cenoura e clica com o direito. Mentira, inverte. Cenoura na segunda mão, bone meal na primeira e deixa o botão direito clicado. Daí quando crescer, tu quebra só. Ela vai plantar automaticamente e crescer. Bem rápido e fácil, né? Então, ó, editor, acelera aí. Bom, conseguimos aqui. Deu até que bastante cenoura e deu pouco trigo, mas talvez seja o suficiente. Vamos começar as trocas. Primeiro pelo trigo, né? Ó, a game tem uma conquista, legal. XP pra reparar a armadurinha aqui, né? Eu tenho que botar remendos na minha letra depois. E agora a cenoura. Pronto, eu vou no primeiro nível, sai de perto, sai de perto, volta. Ah, que bonitinho. Agora, ó, ele já tem uma coisa interessante que é torta de abóbora. É uma comida incrivelmente boa. Hum, problemas. Agora ele não faz nenhuma troca boa. Será que a abóbora tá valendo bem? Por que se tem alguma abóbora aqui? Porque, tipo, se a abóbora tiver com valor aqui, dá pra eu pegar um pouco de abóbora lá fora. Tipo, não tem muita, mas dá, sabe? Ah, vou pegar rapidinho mesmo. Olá, deixa eu ver... Ah, é seis abóboras. Não, quatro. Não, tem que ter duas. Mano, duas abóboras aqui. Não tem duas abóboras. Eu não tenho. Tá bom, já que eu não tenho abóbora suficiente, vamos pro próximo plano, que é comprar torta de abóbora. Não foi o suficiente. É, amigão, vai ser um processo difícil, né? Quer saber? Vou passar a faca entujada. Eu vou evoluir você mais rápido. Eu acho que é uma ideia boa, né? Você quer? Não? Fazer o quê, né? Deixa eu ver se tem alguma name tag aqui que já troca o seu nominho, né, amor? Ah, tá no meu cofre, não é verdade. Tá, não vou trocar seu nome porque eu não sei o seu nome. Porque eu não tenho name tag. Eu realmente não tenho name tag. Mas eu tinha. Eu tô sendo roubado e eu não sei. Eu tô achando que eu tô sendo roubado aqui nessa série. Porque a forma villager, tá faltando arrumar os baús. Bora trazer a mãozão. Vida, venha. Já tem uma notícia boa pra você. Tem caixa chucar. Boa. E um gato novo. Eu sei que tem um gato novo. Tem um villager novo também. Olha você. Calma. Que lag. Eu vou dormir pra ficar de dia pra ver se os monstros para daí. Tá lag. Olha, gente, que legal. Antes de eu começar a gravar, eu olhei pra rua e tinha os caras arrumando a internet. Olha que legal agora. Ó, ó. Abre o bowl, abre o bowl. Vida boa, galera. Oi. Oi. Tá bem? Então, o que que ele tá sem vida? Tá com menos do coração. Ou ele levou dor de alguém. Ele é um flechada nele. Ele é um fofo, né? Tô. Opa. Cuidado de não cair da lava dessa vez. Acho que dá pra estacionar ele em cima de casa ali, olha. Os barulho que ele faz. Então. Ah, tem que dar pra entrar ali. Se quebrar aquela slab dá, acho. Quer que eu quebre? Não, deixa ele aqui. Deixa ele voando. Ah, deixa ele aí, deixa ele virado pra cá. Aí, pronto. Não dá muito pra frente. Ah, ele gira sozinho, né? Não sei, pra mim tá bom. Deu pra você. Então, deixa ele encostado no bloco. Sei lá, vai que desbugo ali. Aí assim. Pra mim tá top. Ele deu um peirinho pra frente. Ficou legal. Deixa eu pegar o gato e ver se ele já desce também. Cadê o village? Um pequeno, enquanto. Ó, calma aqui. Ó, pra você. Tem um cabo, eu acho. Tá, guarda alguma coisinha no bowl e pega. Daí tem mais coisa pra você. E... Lembra que você perdeu sua picareta? Fiz outra pra ti também. Quer dizer, o Apu fez a picareta, mas eu fiz cinco também. Eu ia falar, mas o que é que ela é de pedra? Ah, e toma aqui, pra você ter armadura enquanto isso. Tipo, eu tô com essa bodega aqui presa, então. O que é que a minha armadura enquanto eu não arrumo outra? Daí, se quiser peitoral, que eu duvido muito, mas toma aí, porque às vezes precisa. Tá, olha. Ah, você pergunta se tinha couro, né? Aqui tem 22. Tá bom, 22. Agora, pra ser madeira. Tá, toma um pouco de stick que eu sei que você vai usar. Tá bom, porque sempre tem stick e deixa a gaça nessa bodega. Tem mais aqui, toma. E pronto, foi tudo. Ih, aqui dentro não dá, né? E nesse daqui de fundo, como você vai colocar? Não dá pra pôr. Quer que eu quebrei alguma destrapidora aqui? Não, esqueci. Bom, gente, agora ela vai fazer a arrumação dela, então não tem muito o que fazer, não tem nem como ajudar. Vou ficar aqui dentro do negócio. Vamos lá, Guida. Vou ficar aqui na composteira, parado, e filmando. Então, bum, bum. Não, faz o bum, bum, time lapse, vida. Faz. Bum, bum, time lapse. E a loja que eu ia fazer aqui, fofa. Qual é a mano? Beleza, cara? Ai, que beleza. Bom, e hoje no cantinho dos membros, eu queria uma salve pro Leandro, pro Marquinhos Silva, pro Wanted, pro Luiz Games BR Mito, que é membro ferro, muito obrigado, mano. Pro Davi Master, pro Yoshcam, pro Nelson Bolin. Mano, o cara é membro há cinco meses, cara, muito obrigado. Pro Enri Mota, pro Eric Obscuro, mano, é legal. Pro Kaique Fire, pro Gilzão Santos, pro Pauline Gamer, que é membro há um mês, muito obrigado. E pro Call Left. Eu queria aproveitar rapidinho esse ganjo aqui do cantinho dos membros, a agradecer todo mundo que tá virando membro, por causa que meu computador tá morrendo e eu vou ter que comprar um novo, então todo mundo tá virando membro, tá ajudando muito. E desculpa a falta de vídeo, pessoal, que tá realmente ruim o computador, beleza? Mas eu tô tentando correr atrás de resolver isso, tá bom? Juro. Enfim, na parte dos inscritos, eu queria saber pro Abner Miranda, que veio pelo Lucas Otávio, pro Gilad de Baiú, que veio pelo João Legal, pro Matheus Lima, que veio pelo Power Master, pro Yuri Thiago, que veio pelo Thunder, pro Bolinhos de Chocolate, que veio pelo Digelo Gameplays. Então, muito obrigado a todo mundo que tá mudando o canal pra algum amigo. Continuem fazendo isso, por favor. Vamos tentar chegar a 300 mil inscritos. E é isso aí, é nóis. Em breve live no canal, é pra todo mundo, hein. Pronto, finalmente acabou. Ó, arrumei a sala de baú aqui, ó. Eu sozinho arrumei, brincadeira. Foi a mozão, ela arrumou tudo, ó. Deu uma organizada bem legal, deixa eu dar um zoe aí como tá as coisas aqui, ó. Fez baú de planta, pra corante, pra ferramentas, armadura, tem umas coisas legais aqui. Tem aqui o de redstone, aqui tem um de pedra, mas ainda não precisou usar. De blocos como escada, essas coisas. Ó, coisa do Nether também, coisa de areia, tem alguns granitos de oriço, essas coisas aqui também. Bloco normal, eu achei as pedras aqui, ó, agora tão aqui, ó, que legal. Tem a besta, as camas pro villager, flecha, minério. Olha, tem bastante minério com toque suave ainda, legal. Uns blocos de ouro. Tem esse daqui que tem vários itens aleatórios, tipo cabeça do dragão. Coisa aleatória, vai. Tem o de coisa de madeira aqui, tipo circuit, etc. E tem cama aqui, mas também tem cama aqui. Explica esse baú, explica, deixa eu colocar tudo ali então. Deu falha não engano, gente. Aqui, pronto. Aqui tem o item de coisa tipo crafting table, baú, baú do fim. Essas coisas assim, normal, bloco aleatório, sabe? E deu bastante coisa até, mas, bom, agora tá tudo organizado, fica 100 mil vezes mais fácil de fazer as coisas. E, tá, como todo mundo sabe, eu só chamei ela pra arrumar o baú, né? Porque eu vou querer ela no meu vídeo atrapalhando. Então, ó, já me livrei dela e vamos continuar nosso vídeo aqui, né? Tava esperando o tapa, pensei que ia ser na espada. Vida, meu Deus, foi muito tempo arrumando, não quero nem falar o tempo que foi. Então, meu Deus, o que você quer em troca? Vai, hoje você ganhou um pedido, vai, pode escolher o que você quer. Sem ser o carpete do chão. Não sei. Também não sei. Tá, já que ela não sabe o que ela quer de ir em troca, então vamos fazer o seguinte, ó. Vou te oferecer três coisas, as três. Um, o pessoal vai comentar algum presente pra eu te dar ou fazer algo do tipo. Então, pessoal, comentem aí no vídeo. Pode ser coisa da vida real também, gente. Segundo, ó, eu nunca falo isso, mas ela tem um canal. Por mais que ela nunca tenha postado nenhum vídeo, ela tem um canal. Então, o comentário desse vídeo, às vezes eu já fico, sei lá, nos comentários. Se ela vai comentar no vídeo e vai tá fixado. Então, quem quiser lá se inscrever, se inscreve lá, Dei. Quem sabe algum dia ela poste um vídeo. A gente pode tentar obrigar ela. Vamos ver no que dá, né? E, por último, eu prometo bagunçar muito bom pra você arrumar mais. Brincadeira, ó, ó, ó. Quando a gente morar junto, eu lavo o banheiro, eu prometo, toda vez. Tá bom. Para que você esqueça. Não esquecer, não. Tá bom, bota a tua armadura e vamos que agora as coisas ficam um pouco mais legais. Ó, vida. Aliás, tu quer participar do resto do vídeo? Ou você tá ocupado em coisa pra fazer? Não. Perfeito, tá de noite, vem cá. Vamos lá pegar um husky siberiano e vamos deixar ele passar da valha no nosso aldeão, pode ser? Então, tá, já que eu tô mais gelzinho aqui, ó, todo encantadinho, eu atraio o husky siberiano e você vai quebrando os buracos pra ele cair. Ou você prefere inverter os passos? Então, vamos, husky siberiano. Eu não tenho espada. Não? Fica com a minha aqui. Ah, Paloma. Pode escolher, tá sobrando. Meu Deus. Eu tava dando conta, eu não tenho, eu não tava com bigorna pra juntar elas? Daí, pô, vai sim. Tá, eu acho que o papel foi invertido, você que tá treinando o husky siberiano. Venha, venha. Oi, gente. Ó o husky siberiano, cuidado, olha ali a bicicleta, hein. Meu Deus. Venha, venha. Pera aí, deixa eu ver se por aqui é mais fácil. Pronto, ó, vem cá, vem cá, traz eles pra cá. Se um cair tá ótimo, se um cair tá ótimo. Ele tem que querer, né, isso que é difícil. Opa, foi um. Beleza, isso que pode matar. Au, 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 eu não, eu não. Sai do meio. Sai do meio, oxi. Tu pegou os bloquinhos daqui? Ah, tá aqui os dois. Ah, acho que se você ficar pra cá, ele cai agora. Se você vir aqui, doutor. Hum, acho que tu que tá deixando ele com raiva agora. Não. Ah, gente, assim, não tem que fazer igual o do Elétipo com o Villager. Então, vamos aos blocos da parede, por favor? Uhum. Ah, é, é. Deu? Ó, temos aqui o husky siberiano e o zoo, e o zumbi não, o husky siberiano e o villager. O que nós vamos fazer agora? Pera, a gente não tem os itens pra curar ele. Tem? Quer que te fale os itens que precisa, ou você sabe de qual já? Sim. Tá, então, ó, a menina crafting vai fazer os itens aí, tem coisa de poção nos paredes, tá? E eu acho que alguma das blue stands também já é pra ter beleza. Uhum. Tá faltando o quê? Acho que não vai ter. O cogumelo? Acho que tá. Não, não tem, só tem o vermelho. Sério? Não, não tem. Tá, você quer pegar ou quer que vai pegar? Tá, vai pegar, tá bom. Tá bom, distrai o zumbi, tá bom? Não deixa ele tocar o negócio. Bom, então eu vou dar um pulinho no nether, vou pegar lá os cogumelos que tá faltando rapidão, e aí quando você vai ver as outras coisas que precisa, tá bom, vida? Bom, tô aqui no nether. Nossa, o coelatra é 10 mil vezes mais fácil andar no nether. E agora é só... Não, isso daqui não serve. Tem que achar o cogumelo, só que não esses coloridos aqui, eu tenho que achar o normal. É, eu vou ter que pegar aí no overworld mesmo. Onde que pode ter? Aqui tem, será? Não. Vou dar uma volta por aqui, eu acho que talvez pra cá tenha. Eu não sou muito fã de ficar usando elytra, mas tá sendo uma mão na roda. É assim que fala? Nossa, que lugar feio. Fé do que lugar feio, Paulo. Nossa, olha que lugar feio, editor. Olha aqui, mostra pro pessoal. Não, sabe o bioma de mesa, sabe lá no topo das montanhas bem alta, tipo, lá na altura sei lá o que, não tem o montão daquele bloco só aquela cor bunda, olha lá, do mesa? Imagina, tipo, parece um bioma novo. Tem, tipo, o montão daquele bloco, o montão daqueles arbustos do deserto lá, sabe? Um marronzinho, um ciozinho de lava, um montão de terra, aquelas terra aqui não nasce grama e árvore com umas cores toda cagada. Nossa, mas que lugar morto, sério? Meu Deus. Olha isso. Olha, gente. Nossa, tem muito daquele negócio lá do deserto, aquela arvurinha pequena. A parte boa é que, né, esse negócio dá stick, tá uma forma de graveta. Mas aqui eu já tô explorando um lugar novo, que eu não tinha gerado antes. Meu Deus, parece que esse mapa só tem deserto. Deixa eu entrar nessa caverna aqui, ver se dá sorte do teu cogumelo. Tem toche? Não tem toche. Tá, tem questão de um cogumelo sem conseguir enxergar nada, beleza. É, todo lugar que eu olho tem ouro aqui. Veio uma de mesa, não veio uma roubada pra ter ouro, hein? Nossa, olha isso com o touro. Ouro aqui, 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 aqui. E nenhum cogumelo. Ah, vida. Eu voei, tipo, uns dois mil blocos, não foi? Quando a gente vai pegar slime, é num bioma que tem muito cogumelo e é muito perto de casa. Tô voltando e me sentindo idiota, já chegou aí. Ô, Deus, agora vai demorar pra voltar. Muito burro, meu Deus, muito burro. Pior que nem vai demorar tanto. Olha, outro templo do deserto, deixa eu pegar aqui. Ah, pelo menos vou ganhar algum item. Ah, ganhei uma massa dourada. Ah, e eu fiz a massa dourada. Ah, ganhei mais uma. Achei um diamante, uma armadura dourada de cavalo. Esmeralda, esmeralda é bom, que a gente vai precisar pra melhorar o villager. Ah, não foi de tudo mal. Mas é bom que a gente achou a massa, porque eu sei que você fez uma só, a gente vai precisar de duas, que a gente vai transformar ele duas vezes. Vou te mostrar depois o porquê. Tô chegando, tô no bioma de madeira escura. Ah, na real, vou ficar por aqui, o bioma de madeira escura já tem. Ué? Ah, tá com o toque suave. Quebrei a árvore inteira com o toque suave, sem querer pegar o negócio. Meu Deus, 30 horas, só pegar um cogumelo só. Então, né, tá difícil hoje em dia as coisas aqui no Minecraft. Aqui, achei o bioma. Tá, vou mais pra cá, aqui, aqui, pra cá, mais bioma, né. Cogumelo... Aqui, aqui, achei um, achei um. Não, era um porco no chão. Era pra ser tão difícil assim de achar? Não, né? Meu Deus. Eu achei que tem uma ovelha marrom, mas não acho um cogumelo. Eu vou quebrar aquela árvore lá com a picareta pra ver se dropa. Que árvore? Árvore e cogumelo marrom. Meu Deus, Gustavo, é só quebrar na mão que dropa o cogumelo. Não tá dropando. Uma hora vai dropar. Foi? Você é mais gênia, te amo. Entenda aí. Ó, faz aí. Ué, tá faltando alguma coisa. Açúcar, eu acho. Ah, verdade. Ah, já tem açúcar aqui, pronto. Tá, então, um olho de aranha, um cogumelo marrom, um açúcar, olho de aranha fermentado. Venho aqui, coloco o olho de aranha fermentado, tem que fazer três frasquinhos. Eu tenho vidro em algum baú. Ah, tá organizado agora, né? Aqui tem frasquinho, aqui, aqui, aqui. Aqui? Não tem não. Ah, tem sim, dois, mas eu queria três, que eu vou ter que fazer. Tem vidro aqui. Nesse aqui? Tá. Não, os dois quer matar você, né, pelo jeito. Cadê os vidros? Tu, tu, tu. Pronto, frasquinhos. Eu acredito que eu não trouxe água pra cá. Tem aqui no baú também. Meu Deus, você não arrumou o baú, você brincou de memória fotográfica. Pronto. Um, dois, três. Ah, já tá fazendo, beleza. E depois bota a pólvora, né? Aham. Tá, agora é fácil, então. Bota a pólvora. E pronto. Poção de fraqueza arremessável. Tá. O que a gente vai fazer agora é nós dois vamos subir, vamos deixar o bagulho aqui matar o outro e depois a gente vai curar. Ele já tá com algumas trocas legais, só que a gente vai esperar ficar baratinho. Porque daí a gente ganha mais XP, né, quando faz as coisas? Acho que é isso. Eu não sei bem. Ah, não, é que fica mais barato. Essas trocas aqui, da gente conseguir evoluir ele mais rápido até chegar na cenoura dourada. Bora subir então, vida? Bem, vou entrar com a conta câmera pra filmar ele morrendo. Olha, 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 vai matar, vai matar, vai matar. Vai contar a câmera, gente. Olha, vai matar, vai matar, vai matar. Será que vai? Mais uma, vai, acho. Mais um, então. Foi. Ué, ué, ué. Ué. Ele ganhou uma armadura de ouro completa. Por quê? Mas combinou? Vai falar que não. Cadê? Atrai ele mais pra longe pra eu filmar ele. Aí. Ai, que bonitinho, ele tá todo douradinho. Pode matar outro? Outro. Não, a gente vai ter que fazer mais uma vez, tem que prender ele agora. Tá. Calma, continua aí, continua aí pra ele me atacar. Tá. Ah, foi. Foi, legal. Bom, o que a gente vai fazer agora, então, é curar esse zumbi. Quer fazer as ondas? Ah, não, pera, mas tem que ser comigo a troca. Ah, é, verdade. Taca a poção, taca a maçã, vai. É, eu posso tacar, verdade. Foi, agora. Pela primeira vez na vida, eu vou reparar uma elytra com membrana. Legal. Nem tanto, né? Eu achei que ia ser mais emocionante, mas não foi não. E aí, vai demorar, fi? Não, aí, Gabriel, faz alguma mágica aí. Por favor, esteja uma cenoura. Ah, eu vou fazer 16, tá bom já. Deixa eu ver. Tá uma abóbora, uma esmeralda agora. Tá, isso, isso é bom. Tá quase evoluindo. Boa, 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 boa. Ah, vou comprar, vou comprar. Comprei. Evolui, evolui. Perverso cenoura dourado, perverso cenoura dourado, perverso cenoura dourado. Você vai primeiro? Tá, vai, veja. Não sei se ele evoluiu no máximo ou não. Não, né? Não. Opa! Esse biscoito dá muito XP. Agora, sempre que eu der, tiver dado biscoito pra mim, pro apurso, você faz a mesma coisa. É pra devolver lá pra ele, depois de presente, eu pego aquele biscoito. Nem vou te dar o trabalho que dá, porque esse bagulho nem coopera comigo, não. Olha o que ele liberou. Olha o que ele liberou. Ah, que bom. Que bom. Incredible. Tá. Tá. Lembra quando eu te ensinei a farmar comida? Tá, toma. Pega aqui e toma. A gente vai lá farmar um pouquinho de cenoura. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Vamos. Pega a encheada. Não precisa. Não sei onde que vai ser, então. Você vai pegar na... Não sei lá, qualquer um bloco que já tenha tóxido. Pega teus ossos, transforma tudo em bone meal. Bota a cenoura na segunda mão, o bone meal na outra. E daí você já sabe o esquema agora, né? Uhum. Beleza. Então, ué, já acabou a cenoura? Ela saiu da minha... Ah, tá, porque acabou. Eu vou fazer um pouco mais progando pra não destacar as suas. Tá, eu não vou filmar agora, porque vocês já sabem como que é, gente. Mas, então a gente já volta. Bom, quantos que você conseguiu aí? Eu consegui 3 packs e 10 cenouras. Peguei 5 melancinhas, 5 abóbora e 13 trigos. Acho que nem vai dar os trigos. E você, vida? Eu consegui 3 packs e 31. Uh, é bastante. Trigo, você não fez, né? Não, né? Não, não me deu. Parece, parece que... Foi. Beleza, já evoluiu. Foi, mano. Ah, tá, porque ele tinha me dropado uma esmeralda. Sumiu o outro. Ah, gente, não renomeou. Depois a gente pega outro. Bom, perfeito, perfeito. Nem vai precisar. Ele tá trocando cenoura dourada, uma esmeralda por 3 cenoura dourada. Já tá perfeito. Já era o que eu queria. Pra que serve essa melancia de ouro? Eu nunca soube. Pra alguma poção, não é? Sim, acho que é regeneração. Hum, depois a gente traz, tá? Bom, agora o que a gente pode fazer é transformar ele em zumbi de novo. Pra até baixar o máximo daqui. Só que eu não sei se dá pra deixar uma cenoura, mas baixar um trilhão de vezes. Até ficar bem baratinho. Pra depois comprar cenoura dourada bem barato. Mas vamos combinar que já tá incrível, de jeito. Então vamos pegar um montão de cenoura dourada. Vamos acabar com o estoque dele. Não quer mais trocar? Tá bom. Eu quero isso daqui. E acabou também. Agora tem que esperar o estoque dele liberar de novo, né? Ah, vamos pegar um pouco daqui também, né? Por que não? Tá boas coisas? Acabou, então. Deixa eu quebrar o barquinho aqui, né? Quer pôr o barquinho em você, pra não ter perigo de eu matar ele? Uhum. Ah, reporou a armadura XP dele. Ele pegou o barco ou foi você? Sim, eu. Ah tá, meu Deus. Falei, ué. Ah, nossa, ele já trabalhou. Ele já trabalhou com a alma. Muito eficiente. Esse cara aqui, ó. Ele é bom. Conseguimos. Temos um pack e oito cenoura dourada. Peguei algumas tortas de abóbora e tinha algumas carnes. Então, finalmente, o negócio da comida vai deixar de ser um problema, vida. Meu Deus do céu. Bom, eu considero essa missão um sucesso. E você? Eu também. Toma aqui. Meu Deus. Então, é tudo pra você. Depois eu vejo pra fazer pra mim. Muito obrigado pela ajuda de hoje. E sempre a ajuda que você dá, que é sempre muito incrível. Nada. Pô, eu te amo. Pô, eu te amo. Pô, quase morreu pra falar. Eu sempre... Eu tinha brinquei a falar. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. E vejo vocês amanhã se tudo é certo. É nóis. E... Oba! É nóis.